O que é uma informação valiosa? Não são manchetes, que todos têm acesso, nem fake news, em que muitos preferem acreditar. Uma boa informação transforma, porque ela faz você ver além. Ela une ideias antes separadas e é capaz de te mobilizar. Ela pode ser um dado desprezado pela maioria, mas não para quem já entendeu que a vida é um garimpo de informações. Com o conhecimento certo, você abre caminhos e gera oportunidades. Há mais de 50 anos, entendemos comportamentos e analisamos dados para proporcionar segurança às suas conquistas. Esquema Imóveis. Conhecimento muda tudo.